Música Estamos acompanhando aqui essa retomada das obras da 118, tendo visto que nós viabilizamos um recurso garantido pelo BNDES que vai concluir a obra. Então é importante que a população fique com essa tranquilidade, quem acompanha essa retomada é de que agora o governo do estado viabilizou 130 milhões de reais através do BNDES para garantirmos a conclusão das obras da 118, uma obra fundamental para a região metropolitana, as obras já retomadas a todo vapor nos três trechos. Isso nos deixa muito satisfeitos de poder ver a evolução já nesta primeira semana, o que nos aponta um bom horizonte para a conclusão das obras aqui da 118. Música Nota-se claramente hoje os canteiros de obra, empresas que estavam paralisadas e que retomam as obras em todos os três trechos. Se obtém aí como resultado positivo um primeiro passo, muitos ainda acerdados, não apenas por nós, mas por uma compulsão toda de governo, a participação da Assembleia nos projetos que na Assembleia tramitam, para que a gente possa ir avançando nas medidas adotadas pelo governador Eduardo Leite. Mas há de se dizer também que nós temos como objetivo, já dito também pelo governador, entregarmos até o final do ano de 2020 a tão famosa duplicação e a famosa ERS-118. Música